Débora, aparecendo novamente, bem-vinda again. Preocupado com as quedas recentes do Ibovespa? Perguntei só para escutar o zero preocupado. Débora, então assim, depois do pitico que eu acabei de dar aqui, eu acho que deu para ver que eu estou zero preocupado, mas claramente zero, zero preocupado, devia estar com a camiseta aqui do hashtag zero preocupado, porque eu não estou nem um pouco preocupado. Primeiro, a pontuação do Ibovespa não casa necessariamente com o portfólio, com o nosso é muito descasado. A gente tem grande parte do Ibovespa ali que não tem qualquer vínculo com o nosso portfólio. Mais do que isso, a oscilação do preço no curto prazo não é algo que eu vejo como problemático. Obviamente, a Cassianção preferia que estivesse subindo sempre. Com certeza, preferiria que estivesse subindo sempre, mas a vida não funciona assim. Então, essa oscilação de curto prazo é um fruto muito maior da narrativa que está acontecendo, da falta de controle emocional dos envolvidos, muitas vezes para a euforia, muitas vezes para o pânico, do que propriamente algum nível de... alguma coisa que esteja, de certa forma, vinculada ao ativo efetivamente em si. Então, essa parte da oscilação do curto prazo, por que eu posto os gatinhos fazendo meditação ou então malhando e tal? Porque assim, lendo um livro... Porque nesse momento, a melhor coisa que você tem a fazer é justamente desvincular da oscilação de preço do curto prazo. Eu não tenho problema de ficar olhando porque aparentemente não ligo assim. mas meu estômago é treinado. Mas assim, para quem não gosta de ficar vendo esse tipo de oscilação de preço, a melhor coisa nessas horas é sair de perto porque aquela oscilação de preço no curto prazo definitivamente está muito mais vinculada a movimentos de curto prazo sendo feitos, ao emocional dos que estão envolvidos, a uma narrativa que está sendo vendida que algumas vezes faz sentido, muitas delas não. Por exemplo, começo de 2019, a implosão do governo Bolsonaro, claramente não era, e ainda assim a bolsa deu uma derretida. Então assim, acho que nesse momento é muito mais importante retornar nas análises e justamente compreender o porquê que você está comprada, nos ativos que você está comprada, justamente para entender assim, tipo, é oscilação de curto prazo que não tem propriamente relevância no médio e longo prazo. O foco é ponto A e ponto B, certo? O que vai fazer aqui nesse meio período não é propriamente relevante, certo? O importante é na hora que eu liquidar, que maturar aquela tese, eu esteja mais ou menos em níveis de ganhos consideráveis e que aquilo ali gere um aumento do meu patrimônio. Diga-se de passagem, a pergunta foi ótima, eu vou me esticar um pouquinho mais aqui, vou pedir a permissão de vocês para me esticar um pouquinho mais. Recentemente eu estava pensando como é que eu ia explicar para vocês o porquê que eu não ligo muito para essa situação de preço no curto prazo, certo? E aí, grande parte, por que não me estressa, tá? Mais a questão psicológica mesmo. E aí, grande parte me fez lembrar, eu estava na academia pensando sobre isso, me fez lembrar da época que eu surfava, tá? E basicamente, o que acontecia? Eu tinha uma mania péssima no surf, uma prática terrível, que eu fazia o quê? Eu não conseguia surfar por uma hora, uma hora e meia, eu tinha que surfar até eu não aguentar mais, certo? Então, eu entrava no mar e eu só queria sair arrastado do mar, certo? Então, uma vez que eu começava a surfar, eu surfava até a exaustão. Quando chegava na exaustão, eu estava no meio do mar, passada a arrebentação e não conseguia voltar remando. Por quê? Porque eu estava moído, exausto, há umas 4, 5 horas sem comer. Então, assim, começava da sintoma de hipoglicemia, isso toda a santa vez. Zero capacidade de aprendizado, tá? Começava da sintoma de hipoglicemia, eu começava a ficar cansado e aí entrava aquela situação do quê? É justamente a situação da bolsa quando o preço começa a se laibola. De uma forma diferente, ali era a minha vida, mas de qualquer forma, mais ou menos assim. Você tem o quê? A possibilidade de entrar em pânico considerável porque o mar está te levando e você não sabe quando é que vai parar e você não sabe se você vai ter força para voltar ou você pode, de fato, focar no ponto A e o ponto B. O ponto A e o ponto B era o quê? Não interessa aqui nesse meio, eu estou fazendo a mão toda errada aqui, mas é que eu não consigo coordenar, tá? Mas não interessa aqui esse meio se eu, no final, no ponto B, estiver na praia, na areia e tiver conseguido voltar da arrebentação, certo? Essa oscilação de a maré me levar para o fundo, essa oscilação de eu me sentir um pouco mais zonzo, com fome, essa oscilação de eu estar ainda tentando lidar com a emoção de ver que eu não vou conseguir remar se eu não der um tempo para o meu corpo descansar. Então, assim, esse balançar aqui entre ponto A e ponto B não interessava muito desde que eu conseguisse ir do ponto A ao ponto B. Eu comprei barato e vou vender lá em cima quando maturar, não interessa o quão desesperado, o quanto lixo acontece aqui desde que não altere a tese como um todo. Por exemplo, não pode aparecer um tubarão, se não é um problema, se não alterou a tese. Eu não posso começar a querer desmaiar, se não alterou a tese. Mas sete respalibus, tudo mais constante, tudo que eu tenho é um momento de pressão, onde eu estou sentindo hipoglicêmico, estou me sentindo hipoglicêmico, sei que eu preciso dar uma recuperada, que não pode ser demais, porque eventualmente vou precisar de comida, mas que não pode ser de menos ou eu não vou conseguir passar num tiro a arrebentação, certo? Então, basicamente é isso. Uma vez que você lide com isso dessa forma, por vezes o suficiente, você chega naquele momento em que você sabe que tudo o que você pode fazer é o que você pode fazer com base na informação que você tem naquele momento que você está vivendo. e aí as coisas começam a ficar menos preocupantes nesse meio período, certo? O que a gente passa entre o começo do investimento e a maturação da tese nada mais é do que esse momento, certo? Eu estou aproveitando aquele período em que eu tenho que aguardar e simplesmente tomar decisões para melhorar meu posicionamento, como, por exemplo, reduzir preço médio. O que seria reduzir preço médio? Eu começo a notar que a maré está me levando forte demais, eu começo a remar de lado, me gasta menos energia e eu me posiciono em um lugar melhor para depois tirar proveito e conseguir passar a arrebentação. Mas basicamente é isso, é algum nível de movimento, algum nível de lapidação da posição que eu estou, o desespero ajuda zero, certo? No meio do mar, largado, o desespero ajuda zero. Assim como entre o começo de uma operação e a maturação da tese, ajuda zero, não adianta ficar estressado, berrar, espenhar. Ou você toma a decisão de cair fora e não pentelha, ou você fica, e eu não estou falando para você especificamente, estou falando em geral, certo? Porque você não vai conseguir dormir, vai ter dor de estômago e por aí vai, certo? Ou então você aceita que esse é o período entre o ponto A e o ponto B. Esse é o período que você está no meio do mar e você está começando a lapidar a posição para chegar e passar a arrebentação. Ah, Cassiano, mas nesse caso você não tinha o prêmio? Claro que eu tinha o prêmio. O prêmio de 4, 5 horas direto surfando, sem morrer. O que é maravilhoso, sem não ser o certo. Mas basicamente é isso. Espero que tenha sido uma boa analogia, não sei se conseguiu reverberar com vocês, mas espero que sim.